Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com 4 sugestões de looks para você usar com tênis branco. Isso mesmo! Ao decorrer do vídeo eu vou estar passando um look para vocês e espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like para que eu saiba que vocês gostam e assim trazer mais vezes aqui para o canal. Comenta também o que você achou, qual look você vai gostar. Enfim, vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos looks. Gostaram? Diz agora qual foi o seu look favorito, hein? Todos ótimos, porque eu gostei de todos. Isso, gente, é super fácil porque tênis branco combina com qualquer coisa. Então só foi sugestões mesmo e dois deles eu utilizei na realidade e os outros dois ainda não, mas vou utilizar. Então se liga no meu Instagram para você poder conferir os meus looks por lá, tá bom? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, me segue nas redes sociais. E é isso, um cheiro, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!